Oi gente, tudo bem? Eu sou Giovanna Guido, nutricionista, e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho que vai te interessar, que é como prevenir o envelhecimento. Então, independente da idade que você esteja agora, é sempre hora de mudar hábitos de vida, de introduzir coisas novas na sua rotina, de tirar coisas ruins pra que você possa prevenir o envelhecimento. E eu não estou falando só de envelhecimento externo. A gente pensa muito, às vezes, na pele, no rosto, no corpo e tudo mais, porém, é importante prevenir o envelhecimento interno também, pra prevenir doenças, degenerações, problemas de saúde. Então, de que adianta viver com 80, 90 anos e ser uma pessoa muito doente, ser uma pessoa incapacitada? Não, de nada adianta, né? Então, se você quer viver bastante, se você quer ter uma vida saudável, feliz, boa e longa, é importante você mudar coisas a partir de hoje, pra que você possa ter um futuro melhor. Quando falamos em prevenir o envelhecimento, também estamos falando de aumentar a secreção do nosso hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Muita gente acha que esse hormônio é só pra crianças, adolescentes, que estão se desenvolvendo, mas não. Pra nós adultos, ele é muito importante pra manter nossa jovialidade sempre, energia, prevenir doenças e tudo isso que eu acabei de falar. Então, as dicas que eu vou passar aqui hoje é pra prevenir o seu corpo de várias coisas ruins, que vão causar aquela degeneração natural da idade, mas também pra aumentar os seus níveis do hormônio GH. Então, anota tudo aí e vamos lá. Primeira coisa, muita água. Quem não toma água o suficiente, envelhece mais rápido. E como eu já falei, externamente e internamente. Quando você não toma água, você resseca o seu corpo, sua pele fica pior, sua energia fica horrível, seus órgãos não funcionam tão bem, seu coração tem que trabalhar com mais esforço. Então, tudo de ruim acontece quando você tem menos água no seu corpo. Então, a partir de agora, vamos tomar mais água. Pegue como base o que você toma e comece a acrescentar de um a dois copos de água por dia, até você chegar numa quantidade bem legal. Atualmente, eu, Giovana, estou tomando em média de 3 a 3 litros e meio. Tento atingir a meta de 3 litros e meio, que foi uma quantidade que eu achei, pra mim, muito interessante, que me dá altíssimos níveis de energia, me faz, funciona super bem. Então, vá fazendo testes até achar mais ou menos uma quantidade que te faça muito bem. Número 2. Dieta rica, ou pelo menos média, em gorduras boas. Gorduras boas, pra quem não sabe, são importantíssimas pra melhorar a produção hormonal, inclusive de GH, mas também de testosterona, que é outro hormônio muito interessante, pra te dar mais energia, mais força, te deixar com mais vitalidade. Isso é muito importante na hora de pensar no envelhecimento. As gorduras boas também ajudam na produção de massa muscular, não te deixam engordar tão fácil, equilibram o seu metabolismo. Então, tem muita coisa boa que acontece quando você come mais gordura. Número 3. Musculação intensa. Então, se você não gosta de academia, não gosta de musculação, sinto lhe dizer que você está perdendo muitos benefícios. Musculação é um desafio. Então, muita gente acha um pouco chato, um pouco parado, porque não é uma coisa feita em grupo, não é uma coisa que tem música, não é uma coisa que um fica animando o outro, né? É um esporte muito individual. Eu, particularmente, adoro. É minha modalidade preferida. E eu vejo aquilo como um desafio. A musculação não muda só o nosso corpo. Muda o nosso jeito de pensar, muda a nossa garra, te dá mais força pra vida, mais foco, mais motivação pra fazer suas coisas. Então, é um esporte maravilhoso, capaz de mudar a sua vida. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui que não faziam musculação, começaram a fazer e agora gostam, já viram muitas mudanças. Quero até que você deixe aqui nos comentários o que a musculação tem mudado na sua vida. Porque daí muita coisa vem junto, né? Se você treina melhor e começa a ver resultados, na hora de pegar peso, que é um desafio pro corpo, você come melhor, você dorme melhor. Então, tem muita coisa envolvida com a musculação. Então, vamos puxar ferro, gente, que é a melhor coisa que existe. Número 4. Períodos prolongados de jejum. O jejum intermitente não é pra todos, mas muita gente se adapta, muita gente gosta. E é, sim, uma estratégia muito interessante pra prevenir o envelhecimento, porque o corpo vai se regenerando sozinho. Sem contar que períodos maiores de jejum também ajudam na produção do hormônio do crescimento. Então, se você nunca testou, faça o teste pra ver se você gosta dos resultados, pra ver se você se sente bem. Porque é uma ótima estratégia pra prevenir o envelhecimento. Uma outra coisa, autoconsumo de antioxidantes. Então, eu vou passar aqui pra você agora uma lista de alimentos e suplementos antioxidantes, que eu quero que você inclua em sua alimentação todos os dias. Tem que ter de 3 a 5 desses alimentos todos os dias. Todo tratamento natural, à base de alimentos, suplementos, plantas, demora um pouco mais. A quantidade é menor. Então, você tem que estar ali, todo dia, disciplinado. É uma regra. Então, todas as dicas que eu tô passando aqui pra vocês, tem que fazer todo dia. Tem que virar o seu estilo de vida. Por isso que você tem que aprender a gostar disso, né? Então, vamos lá. Anote aí os melhores alimentos antioxidantes. Ovos. Cacau puro. Não chocolate, hein, gente. A não ser que seja um chocolate 80%, 90% cacau. Cenouras. Azeite. Abacate. Açaí. É um dos melhores alimentos antioxidantes, mas tem que tomar cuidado com o açúcar. Tentar comprar um açaí mais puro possível. Limão. Chá verde. Frutas vermelhas. São riquíssimas. São as campeãs em antioxidantes. Oleaginosas. E a luteína. A luteína é um suplemento, ó. Esse aqui meu. A base de vitamina A. Tem uma potente ação antioxidante. Então, é boa pros olhos, é boa pro cabelo, boa pra pele. É boa pra prevenir o envelhecimento. Então, tem muitos benefícios. Eu já tenho um vídeo aqui sobre ela. Vou deixar o link aqui pra vocês. Número 6. Evitar excluir o máximo que você puder. Qualquer tipo de farinha, qualquer tipo de açúcar, açúcares, derivados, porque eles são muito inflamatórios. Então, além de aumentar os seus antioxidantes, você tem que reduzir os seus inflamatórios. Porque muito alimento inflamatório, muita coisa inflamatória no corpo, vai denegrindo o seu organismo, pouco a pouco. Então, trate de tirar todos os alimentos que tenham farinha. Ah, mas pode farinha loucar? Mas pode farinha disso? Tem algumas farinhas que você pode comer um pouquinho a mais. Mas eu indico sempre o alimento inteiro. Então, pra quem come a farinha de amêndoas, você pode comer a amêndoa toda. Pra quem come a farinha de coco, você pode comer a polpa do coco e coco ralado. Então, farinha de amêndoa e farinha de coco são mais saudáveis que a farinha de trigo, claro. São muito melhores. Então, de vez em quando, se você quiser fazer uma receitinha, alguma coisinha, tudo bem usar essas farinhas. Mas não deixe isso virar rotina. Procure coisas pra você mastigar, tá? Então, quanto mais farinha, quanto mais açúcar você tem no seu cardápio e na sua rotina de vida, mais insulina você secreta, menos GH você secreta, mais inflamações no corpo você causa. Então, tem muita coisa ruim que acontece. Então, hora de excluir essas farinhas e esses açúcares da sua vida. Número 7, evitar coisas como cigarro, drogas, remédio, poluição. Todas essas coisas que você já sabe que fazem mal, elas realmente aceleram a degeneração do seu corpo, o envelhecimento do seu corpo. Então, não é o que você quer. Evite. Então, sentir uma dorzinha, sentir uma coisinha, ah, já vou tomar um remédio? Calma, não. Procure soluções mais naturais. Deixe remédio sempre pra último caso. Tá com uma dorzinha de cabeça? Ao invés de tomar um remédio, vê se você consegue deitar um pouquinho, tomar um banho, tomar um chazinho, pra ver se passa antes de já se entupir de remédio. Isso é muito importante. Número 8, uma coisa muito importante, que você põe na sua cabeça agora. Se cuide pra vida. E não só por algumas semanas ou alguns meses. Tem gente que, ah, quero comer melhor, quero emagrecer, quero fazer uma dieta. Faz por alguns meses, alguns dias, algumas semanas, e depois desiste e volta tudo que era de errado, né? Então, isso não funciona. Isso funciona só num curto prazo. Se você quer mudar pra sempre, se você quer mudar sua vida de forma geral, você tem que mudar os seus hábitos pouco a pouco, aprender a gostar das coisas, pra que você possa carregar pra sua vida inteira. E aí sim, você vai ter muito mais resultados. Número 9, durma bem. Se você tem problemas com sono, se você dorme pouco, se você dorme mal, é hora de procurar soluções pra isso. Vá procurar tratamento, vai tomar algum suplemento pra te ajudar a dormir melhor, vai tomar chazinho pra dormir. Não coma muito à noite. Quem come muito à noite, além de não ter uma produção muito boa de GH, que é o que a gente quer todo dia, você prejudica o seu descanso, o seu repouso, a renovação do seu corpo. O seu corpo vai estar ocupado digerindo aquela comida e não vai conseguir descansar direito. Então, nada de comer muito à noite, vá pra cama o mais cedo possível que você puder. E número 10, pra finalizar, use anti-inflamatórios naturais. Então, lembra que eu falei que a gente tem que tirar os alimentos inflamatórios, mas é tanta coisa que inflama o nosso corpo, que além de tirar os inflamatórios, a gente tem que colocar anti-inflamatórios. Os meus preferidos são açafrão, frutas vermelhas e óleo de argã. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo do argã aqui. O óleo de argã marroquino é um dos melhores óleos anti-inflamatórios. Então, se você quer cuidar da inflamação interna, inflamação externa, tem que tomar alguma coisa anti-inflamatória com uma dosagem maior, que é o óleo de argã. Além de reduzir a inflamação, ele cuida de pele, cabelo. Então, é uma coisa a mais pra você cuidar do seu externo, por exemplo, né? Então, quem sofre com flacidez, quem sofre com problemas de pele, ele ajuda muito, porque ele faz uma hidratação do interno pro externo. Então, óleo de argã, esse aqui é da marca Catiguá. Viram? Tem um monte de coisa pra fazer, né, gente? Então, pouco a pouco, vá mudando os seus hábitos. Quem já tem uma vida meio que saudável, já faz várias dessas coisas aqui, né? Eu sei que muitos de vocês que me acompanham já sabem dessas coisas, já fazem várias dessas coisas. E eu quero que você me deixe aqui nos comentários. Quais dessas coisas você ainda não faz? Quais dessas coisas você não sabia que ainda não faz? E tomara que você comece a fazer. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau.